Olha bem esta imagem, mais de 2 mil litros de combustível e até agora de acordo com os levantamentos da polícia militar que fez a prisão de dois homens e a apreensão deste material, combustível adulterado. Só que nessas garrafas pequenas PET são 230 unidades, álcool e gasolina. Dois homens foram surpreendidos pela equipe da polícia militar do 31º batalhão e eles estavam próximos a essa caminhonete, um dentro da caminhonete, o outro do lado de fora, eles conversavam ali e dentro da carroceria já tinha 400 litros deste combustível aqui. Eles não souberam dar nenhuma informação para onde iria com este material e de onde veio também. Todo este material também, cerca de 1.700 litros, estava armazenado de maneira irregular em uma residência nas proximidades de onde os dois foram presos. Esse combustível estava armazenado no interior da residência, num cômodo ao fundo da residência, né? E de uma forma inadequada, dentro de galões, trazendo risco para os moradores ali e para toda a vizinhança da localidade. Antônio Rodrigues Santos e Adilson da Costa Alves, que foram presos com o combustível, são da Guarda Civil Metropolitana. Um deles estava com uma arma e munição dentro da caminhonete e também foi autuado por posse legal. Mantinha essa arma dentro da caminhonete também, de forma irregular, mas não quis falar qual seria o destino dela e nem a razão de tê-la no seu carro. Ambos vão responder pelo artigo 56 dos crimes ambientais, porque um transportava o combustível e o outro mantinha em estoque, né? Mas não foi dada uma destinação a esse combustível irregular.